Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Pensei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou, que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mundo qualquer, irmão Desta vez para sempre Se Deus quiser Se Deus quiser Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou, que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mundo qualquer, irmão Desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou 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 Amém.